É o GM ou de lá Quer colocar os mais perigosos, vem que hoje tá bom Ela caprichou na maquiagem, retocou batom Eu vou de gin, tô tranquilão, ela pede xandão Pode escolher no cartão black ou bizaneão Chefin das laus, draki nos bain Qualquer ocasião, sabe que o pai tá Nike no pé, juju na face Roletando a quebrada sem preocupação Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, azar de quem me perdeu Deixa a vida me levar, vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar, azar de quem me perdeu Ela fala que rasta crime, sabe que nós não usa aliança Fala baixinho, coleta o fetiche Quantas queriam seu lugar na cama Ouça no cartão black, que hoje os black tá até na barra Calma que tudo acontece, que a quadrilha já tá bem estruturada Sei que o resumo é cheque, pagando sete mil na calva Mas vê se tu não esquece o tempo que eu pelejei na minha quebrada Uh, praia emafor, brudou essa lua Com as putadas, só na live em pé da mãe Uh, destaca jojo, pirata da rua Asa de quem me perdeu Sorte pra quem vai encontrar, vida louca, louca, vida É o GM ou Andila Vida louca, louca, vida É o GM ou Andila Esse é o script, repeti esse movimento que cê fez com essa sua bunda linda É que a festinha é sem limite Só não passa no meu esquete, ela fala só no amanhecer Imagina, felina Se não fosse o cartão black, cê não queria os predinhos Rotina, menina Não me queria de a pé, mas viu na van e quer subir Deixa a vida me levar Tira os olhos do que é meu Perdido não se apegar Se cê não cuidou, perdeu Se em QP pra lá e pra cá Vários já se colpeu Meu brilho de inveja Asa de quem me perdeu Ela tá querendo me levar pra sua casa Brincadilha de gringa é chaveça, danada Eu e o GM avistando, ela passa De vitória secret, ela para a balada Quem é essa menina de vermelho? O nome dela eu nem sei, mas ela conquistou os dragos Consegui pegar o número dela e parece que ela vai me levar pra última fase Ela sentou na minha titãzinha Eu saia milhão, cabelos ao vento, adrenalina do meu robozão Vem que hoje eu vou te mostrar o que realmente é bom A vontade A vontade, sinto que é emoção Vou te dar emoção Deixa a vida me levar Vida louca leva eu Sorte pra quem me encontrar Asa de quem me perdeu Asa de quem me perdeu Diretamente Esporte na faca Vida louca, louca, vida É o GM do Andila Vida louca, louca, vida É o GM do Andila Round 1 Odila Zambi Vida louca, 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 v